Cara, na vontade de ficar só dançando, né, que isso já vai ser 5 minutos de fit dance com a Analia, biologia e 5 minutos aqui, ó. A gente tava aqui onde? Transportes de membrana, meus amores. Meus queridos, o vestibular ama, portanto, se o vestibular ama, teu professor, onde quer que tu estejas nesse Brasil, vai gostar de colocar na prova e eu, se tu é meu aluno, também vai tá lá na minha provinha, porque essa sou eu, colocando e seguindo as tendências dos vestibulares. Mas, já me alonguei, são 5 minutos e eu tô colocando 1 minuto nas aberturas do trabalho. Então, meus queridos, transportes de membrana. A gente tem que pensar o seguinte, que pode ser, a gente sabe que a membrana plasmática, ela é responsável pela passagem, pela seleção, pela entrada de substâncias na célula, tanto pra entrada quanto pra saída. Então, tem três grandes grupos, que a gente pode dizer assim, né? A passagem de soluto por essa membrana, que é aquela substância que costuma ser dissolvida, não necessariamente é um sólido, né? Gás, oxigênio, gás carbônico, micronutrientes. Solvente, solvente universal que a gente conhece é a nossa querida água, né? Então, o nosso transporte de solvente, basicamente, a gente tá estudando como que a água entra e sai da célula. E, também, transporte em bloco. O transporte em bloco é quando são estruturas um pouco mais complexas que têm que entrar ou sair dessa membrana. Então, vamos começar pelo transporte de soluto. No transporte de soluto, a gente tem três tipos básicos. A difusão simples, a difusão facilitada e a bomba de sódio de potássio. A difusão simples e a difusão facilitada, elas são tipos de transporte passivo, sem gasto de energia, porque é a favor do gradiente de concentração. Eu nunca entendi quando uma professora fala gradiente de concentração. Gradiente de concentração é o equilíbrio de concentração da parada. Então, tipo assim, vamos supor, vai do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado. Então, a difusão é isso. Passa o soluto do lugar. Tem muito oxigênio fora da célula e pouco dentro. Então, ele entra. Esse é o transporte passivo. Difusão simples. Difusão facilitada é a mesma coisa. Vai do lugar mais concentrado para o menos concentrado. O soluto que passa. Só que a diferença, meu amor, é que o que tá passando aí, nesse caso, tem que ter a ajuda de uma facilitadora, que seria uma enzima de membrana, uma proteína de membrana. Lembra? Enzimas são proteínas especializadas. Então, a difusão facilitada é a mesma coisa, só que a estrutura é um pouquinho mais complexa, ela precisa atravessar por um lugar, e nesse caso, é por um portãozinho, que é uma enzima especializada nisso. Bele? Aí, fechou. E a bomba de sódio e potássio, que a galera acha que é a maior complicação da parada, e não é. A bomba de sódio e potássio é um transporte ativo. Acontece principalmente nos neurônios, para facilitar os impulsos nervosos, a transmissão dos impulsos nervosos. E o que acontece? Vai contra o gradiente de concentração. Eu sempre digo para os meus alunos, é tipo, está uma balada muito lotada, já tem muita gente dentro, e poucas pessoas que ficaram do lado de fora. Essas poucas pessoas que ficaram do lado de fora, querem entrar no lugar que já está lotado. Então, é contra o equilíbrio de concentração. Então, por exemplo, tem muito sódio fora da célula, e os poucos sódios que tem dentro, quer sair. E tem muito potássio dentro da célula, e o pouco potássio que está fora quer entrar. Então, é tipo, os sódios querem se juntar com os sódios, e os potássios querem se juntar com os potássios. Então, vai contra o gradiente de concentração, precisa de uma proteína, que vai facilitar essa abertura, essa entrada e a saída, e ela vai gastar. Ela vai precisar de ATP, vai precisar de energia celular. É tipo o porteiro. Tu quer entrar na minha balada? A balada está lotada. Quer lotar mais ainda? Então, me paga aqui. Paga aqui. Bem carinho. Então, gente, esses são os principais tipos de transporte dissoluto. Os passivos, difusão simples, difusão facilitada, e os ativos, o ativo, que é a bomba de sódio e potássio. Acabou meus cinco minutos, porque eu não posso fazer este canal. Tenho que voltar, respeitando os cinco minutos. Próxima parada, a gente vai ver só transporte dissolvente, que é a nossa querida osmose, que ela é bem fácil, bem rápida. Beijo! Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON